A Unidade Básica de Saúde da Nova Caxias é uma das 37 UBS do município de Caxias que diariamente está de portas abertas. Mas, em tempo de pandemia, as pessoas com síndromes gripais também são assistidas. Cada unidade tem a sua forma de organizar o atendimento. Primeiramente, o que a gente fala? Quando o paciente vem, a gente volta para ser atendido com o médico numa sala especializada, que é uma sala que a gente separou somente para pacientes com síndrome gripais. Os outros pacientes a gente já coloca para ser triados e atendidos em outras salas. Dependendo da situação do paciente, já há até mesmo o agendamento para a testagem. A gente, dependendo do período que estão os sintomas, a gente já deixa aqui agendado o dia para o paciente ter que ir ao sereste para fazer o teste. É normal que a gente sempre indique que o paciente faça a partir do décimo dia, porque pode ser que dê um falso negativo. Além de assistir os pacientes que reclamam de síndromes gripais, também atendem os demais casos da rotina de uma UBS. Tem muito idoso, hipertenso, diabético, tem criança diabética, tem gestantes também que são diabéticos e que pode ocorrer durante a gravidez. Então a gente tem que ter esse cuidado, desse fluxo dentro da UBS. A enfermeira ressalta a importância dos pacientes buscarem as unidades básicas de saúde logo assim que aparecem os primeiros sintomas de síndromes gripais. Muitos estão vindo tarde demais. Os pacientes que são assintomáticos, observar se sentiu somente uma dor de cabeça é onde está a bioponto-chave. Sentiu uma dor de cabeça, às vezes pensa que é uma dor de cabeça leve e o paciente testou positivo e ele não sabe. E aí são eles que estão causando essas infecções que a população fica se questionando que está tomando cuidado e por que está tanta gente se infectando assim. A enfermeira alerta principalmente os jovens, pois são eles os que estão levando a doença para dentro de casa e agora eles também estão adoecendo. É, a gente vê agora que está uma demanda um pouco maior de pessoas mais jovens porque no ano passado o surto tinha muito idoso. tinha muito, mas agora a gente está vendo que tem bastante jovens que estão adoecendo.